E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no meio de semana no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem à noite, em Franca, no Ginásio Municipal Pedro Morila Fuentes, no Pedrocão, o Franca Basquete venceu o Basquete Osasco por 90 a 84, fechou a série de melhores de 3 com 2 vitórias pelas quartas de final e está classificado às semifinais do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Masculino Campeonato Paulista 2017 No próximo sábado, 14 de outubro, com horário a ser definido, em Franca, no Ginásio Municipal Pedro Morila Fuentes, no Pedrocão, o Franca Basquete receberá o Bauru Basquete na primeira partida da melhor de 5 pelas semifinais do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Masculino Campeonato Paulista 2017 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 Obrigado.